Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, vamos continuar mais um gameplay então de God's Trigger A gente que tá fazendo uma série de vídeos aqui deste jogo Estamos aqui no capítulo 5, primeiro, segundo, terceiro, quarto nível E agora vai ser aqui a Hoste Celestial Então vamos lá Bom, primeiro vamos dar uma olhada aqui pra ver se não tem nada pra evoluir aqui, né? Espada Atax com uma espada, cria uma onda de choque que afasta os inimigos Bom, acho que aqui por enquanto é isso, acho que tá certo Vamos lá, já começamos aqui com ela, deixa eu ver o que tem pra cá Apesar que por aqui também não vai dar pra entrar Vamos lá Opa Já surgiu ali Agora a questão é como é que eu vou entrar lá naquela porta, nesse aqui Por aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui, será que vai abrir ali? Deixa eu dar uma olhada primeiro que eu nem sei que... Ah tá, tem outra Tem outra aqui Então nesse caso Acho que eu vou quebrar aqui primeiro Que daí fica mais fácil, né? Deixa eu quebrar aqui o primeiro Uh, rapaz do céu Tá, beleza Agora sim Vamos ver, né? Nossa Deixa eu dar uma olhada aqui pra eu ver o que eu tenho que fazer Se eu entrar aqui também sem saber o que eu tenho que fazer Ah, tem uma porta ali, né? Então acho que é ali que a gente tem que ir Vamos ver Nossa, nem deu tempo, cara Vamos quebrar aqui primeiro Acho que fica mais fácil a gente quebrar aqui primeiro Beleza Agora troco pra ela Eu acho que ela é mais rápida Ah, já era já Esperar acabar o tempo Já demoramos Ué Ué, por que que não abriu? Lá abriu Tem que ser rápido, hein? Vamos fazer o mesmo esquema A gente vai deixar quebrado aqui já Pra não perder muito tempo Beleza Poderia ser um pouco mais rápido aqui, né? Se bem que tem como aumentar a velocidade dela Se eu não conseguir passar aqui Ah, agora foi Agora foi Ligeiros Ligeiros O suficiente pra conseguir Beleza E agora? Qual que é o lado que a gente vai A gente vai agora Inimigo tem pra tudo que é lado Acho que a gente vai aqui depois Deixa eu matar esse cara aqui Deixa eu matar esse cara aqui Espera ele virar Vou deixar Dropar uma arma ainda Nossa Isso foi rápido Filho da mãe, rapaz Deixa eu vir por aqui E ver se não vai estar mais fácil Puta, não É, eu achei que por aqui Vai estar mais fácil Dá pra pegar ele aqui agora, né? Ih, aquele com o escudo ali é difícil Opa Vem, que vem Foi na calma agora Que Daí a gente passa Fica meio de desespero Vindo Agora que ele tá de costas Aí ó Aqui não passa X-Spear Dá uma olhada aqui Arma Tesla Ih, eu não gosto dessa arma aqui Vamos ver agora É É O que a gente não consegue passar Acho que a gente vai ter que Deixa eu ver aqui Não tem como ir pra lá não Bom Bom, acho que aqui é o lugar que a gente veio Ou não Deixa eu dar uma olhada aqui Porque vai que Não é Eu acho que é assim Até me perdi aqui Deixa eu ver se não tem nenhum com o escudo Do que por aqueles com o escudo Que são Complicadinho de matar eles Esperar o outro ver ali Vamos ver Aí Tem mais uma ali Beleza Vou pegar ele aqui de costas Abriu a porta ali Beleza Vamos lá Quebrar esse daqui Primeiro vai que tem alguns XP aqui Acho que aqui a gente vai Vim depois, né Por essa porta Acho que por aqui não vai Deixa eu ver Não vai Posso até me perdi Aqui Onde que é agora Voltei no começo Estou perdido Onde que eu tenho aqui Tá, aqui é o lugar Que já passamos Ah, acho que é Ah, é pra cá Puxa, boa atenção ali Não, dá pra esconder aqui Deixa eu ver Acho que dá pra esconder aqui Dá até pra matar um antes, né Eu vejo o traitor Aí Ae O outro tá meio perdidão, ó Esses canons de artilíria Divemos a hell in the maze Não podemos deixar eles Turnar a terra into rubble Vamos destruir eles Ver pra cá O que que tem A sair no mesmo lugar Que eu tava naquela hora Agora Tem que vir aqui Ui Ae Opa Temos que ficar meio esperto Aqui Que tem inimigos Vamos ver aqui Beleza Beleza Tem um reloginho ali, né Será que dá pra ir lá? Vamos ver, né Opa Passar meio correnão ali, eu acho Tem que gastar esse poder aqui, cara Uh Rapaz, nem vi ali Salafrários Vamos gastar um poderzinho aqui, né Vamos gastar um poderzinho aqui, né Mesma coisa Vamos ver Ae Ae Ah, tem Vamos ver O outro O outro nem Se tocou Matar ele Beleza Acho que é pra cá Deixa eu ver Ah, beleza Só Deixa eu ver O lugar que eu tenho que ir Deixa eu ver Acho que é lá na parte de cima Vamos ver, né Ah Acho que não sei se vai dar tempo É, deveria ter saído do lado Vamos lá de novo Nossa, tem que matar tudo de novo Filho da mãe Beleza Beleza Ai, preciso gastar um poder agora Tem que ir lá do outro lado, eu acho Não sei nem o que eu tenho que fazer aqui Ah Tem essa porta aqui Acho que é ali que eu tenho que ir Beleza, vamos Dar cabo aqui Primeiro desses Dar cabo da vida Desses inimigos aqui Beleza Agora sim Já sabemos o que temos que fazer Aê Eu gosto de analisar Ver primeiro o que é pra ser feito Pra poder Agora tem vários caminhos E agora Pra onde vamos Tem coisa pra cá Coisa pra cá Uma arma ali Que é a arma que a gente não gosta Granada de mão sagrada Não vou pegar não Fica com a arma mesmo É Acho que aqui a gente não vai conseguir ir pra frente não Acho que é pra lá mesmo Ah Tem umas paradas aqui É Acho que é pra cá mesmo Dar aquela olhadinha Aquela olhadinha básica Dois de três Falta um então Ó Fica com a arma Dá uma olhadinha aqui, opa Já tem uns inimigos aqui Ô louco Eu olhando lá pro Vem, que vem Aê Aê Mais um checkpoint aqui E aí E aí Arma Tesla, não quero Arminha ruim, tá louca hein Vamos ver qual que eu vou matar primeiro Oxe, matei dois na cacetada só hein Vou pegar esse daqui agora Esperar ele virar de costa Fica mais fácil Aê Acho que três de três Objetivos concluídos né Agora Acho que agora é só passar de fase Vamos lá Opa Deixa eu dar um controle aqui Arma aqui de novo Beleza Opa Se é que tem inimigo A gente está no caminho certo Vamos ver aqui Como que eu vou Me esconder aqui Armar uma emboscada Pra eles aqui Acho que não vai dar pra armar uma emboscada não hein Bom Se bem que dá Deixa eu ver aqui Aí O outro não veio agora Salafrário Deixa eu ver se ele vai Agora falta um poderzinho aqui né Pra eu Manipulá-los Já sei o que vou fazer Chamar a atenção dele aqui Aí Ah Se tiver escudo já era Se tiver escudo é difícil Tem que pegar os que tem Tem dois que tem escudo né Certo é pegar os que tem escudo primeiro Uh Agora faltou o poderzinho aqui Se bem que eu Poderia pegar um escudo também Que garoto velho Agora sim Agora vamos lutar De igual para igual Saída aí Oito Aê Ué Uma arma só Uma bala na verdade né Não uma arma Uma arma sempre vai ser Mais balinhas aqui Vamos lá Vamos lá É Acho que estamos no caminho correto Vamos ver Tente empurrar Tente empurrar Tente empurrar Tente empurrar É Chefe A gente tem que proteger agora Aqui Ah Pô agora Paz Arma Puxa Vem que eles atacam ela Nossa Tá quase morrendo Ah não Agora vai Ah moleque Que foi inimiga Agora é amiga Vai entender um negócio desse Beleza pessoal Então é isso aí Mais uma fasezinha concluída Espero que tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Vamos ficando por aqui Até o próximo Tchau 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 Tchau